Eu e meus similares assimilam, se insimila nos ares Outros bebida nos bares, enfim são vida nos lares Quem canta mares espanta, quem cata latas não perde esperança A valsa da meia noite dançam milhares E caíram os falsos detentores da razão Batem de frente com a gente logo se a razão Regrindem na missão, se a sua guerra é por dígitos A nossa luta é por informação Flores trazem aroma, entretanto amor concreto Mas nem sempre as queremos por perto Tantas comunicações, ações e dialetos Mas no fim das contas o que conta é aleito, papo reto Vejo de perto os detalhes da inversão Que trazem confusão entre amor e ódio Quem manda pode ou não pode ou então não fode ou Meu espírito não faz parte do pódio Ruas do centro estão mais pra condomínio Nas supraças tem banco de alumínio Crianças aprendem ensino Afinal somos bichos, somos sínios Sem amor que obtiveram raciocínio Acordei atrasado pra alguma coisa Pesadelo fazendo com que eu me mova Eu levantei, botei uma roupa, saí pra rua Eu desabotoei minha vida, deixei ela nua Tentei mentir pra minha rotina Não enganei ninguém, tentei mentir pro que eu sentia Não me enganei também, eu já me enganei tão bem Que esqueci das minhas vitórias Leia minhas palmas e tente contar minhas glórias Ela me disse pra eu voltar pra realidade Que tudo que eu me baseava era fictício Eu disse a ela pra cuidar das coisas dela Que eu sabia o que fazia como quem cospe no crucifixo Mal sabia, tava errado isso Minha mamania de descompromisso Só o que eu tinha era certeza absoluta Que eu tava errado em tudo Só que eu tava certo nisso E vou vivendo a cada dia o meu juízo Visando poder mental e não poder aquisitivo E vou levando no meu tempo resistindo Com os mano que tão comigo São os mesmo que faz o zino Novo dia, novas contas, junto as pontas, os problemas Tinto os meus pedaços e tô pronto pra arena Eu me criei guerreiro, só assim que vale a pena Eles se repetem sem temas, comprometem sem esquemas Carro grande é uma pequena Ele passou alheio, mandei um dentro do meio E acendi mais um do brinho Me olhou feio e pra mim é fome A roupa não é de nome Só imagens sem recheio É tipo bala de festim Eu pensei que eu era louco Só que eu sou bem pior Apertei MC do jogo Taquei fogo, virou pó E é foda que eu não me orgulho É tipo perder parente Ou quando perdi meus discos e o estúdio na enchente O meu olhar não mente Minha história não esconde Minha voz tem sido mais forte Que qualquer panela ou bonde Eu nem me lembro de onde eu vim O tanto que eu caminhei E lutei parar no fim Não sei fudido pro rei Por um capitão do mato Outro irmão escravizado Que mata os despés descalços Falsos dinheiros também Eleito falsos preceitos Justificam preconceitos E eu sei dormir direito Espera o novo Big Bang Tchau 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 Tchau